Tá babo? Tu tá babo? Gente, eu não tô postando vídeo aqui porque eu tô gripada E tô resolvendo bastante coisa do canal A gente tá fazendo uma seleção de vídeos bem legais pra vocês Mas vocês podem me contar o que vocês estão aprontando aí E pra quem tá com saudade do pupu Show, show pupu! Tchau! Tchau! Tchau!